Uma pesquisa do Ministério do Turismo mostrou que 80% dos brasileiros pretendem viajar nos próximos seis meses para destinos dentro do próprio país. O dólar alto e a crise na economia são os responsáveis pelo aumento da procura pelo turismo regional. Família inteira em viagem para comemorar, já com a filha adolescente, a oficialização da união do casal. É a primeira vez que eles saem do estado de São Paulo e escolheram a Bahia para a primeira viagem, a primeira de uma série. Nós adoramos e pretendemos sim, pretendemos viajar mais, conhecer mais lugares diferentes. Tem crescido o número de brasileiros que escolhem fazer turismo dentro do país. A língua brasileira facilita e a nossa cultura é muito rica. Isso faz com que seja bom fazer turismo no Brasil. Uma pesquisa feita pelo Ministério do Turismo indica que 80% dos brasileiros pretendem viajar para destinos nacionais nos próximos seis meses. Fatores como a alta do dólar em relação ao real tem favorecido a preferência pelo turismo regional. Com a crise a gente vai viajar mais pelo Brasil, porque sai muito mais barato, muito menos custo. Eu, particularmente, gosto muito do exterior. Mas se a gente for escolher viajar pelo Brasil, eu prefiro o Nordeste. Nos últimos anos, a infraestrutura turística do país vem melhorando. E também em função da crise, o setor do turismo investe em promoções para atrair visitantes. Você pode fazer uma viagem dentro do Brasil, em uma semana, um casal, aproximadamente 2 mil, 3 mil reais. Isso parcelado, tá certo? O que existe, na verdade, muita promoção. Eu recomendo, realmente, que você consulte uma agência de viagem cadastrada, a BAV, que a agência de viagem está preparada para poder lidar com a melhor promoção. Ainda segundo a pesquisa, o avião é o meio de transporte preferido por 55,6% dos brasileiros que vão viajar. Mas o ônibus também cresce na preferência. 17% segundo a pesquisa. No ano passado, eram 11%. Obrigada. Obrigada. Obrigada.